Parece que, por muito tempo, teríamos suportado um regime vitoriano e a ele nos sujeitaríamos ainda hoje. A pudicícia imperial figuraria no brasão de nossa sexualidade contida, muda, hipócrita. É assim que Michel Foucault começa o primeiro volume da História da Sexualidade, que é intitulada A Vontade do Saber, que depois, ainda em vida do filósofo, prefiguraram dois outros volumes dessa trilogia, desse estudo, dessa pesquisa. E hoje, já no século XXI, depois que ele morreu e deixou os seus escritos póstumos, foi publicada o quarto volume. Então, hoje nós começamos uma série, que na verdade é um curso, mas depois eu vou explicar porque que eu também não gosto de intitular de curso, da História da Sexualidade. É um propósito, a partir de 2020, nós lermos os três volumes da História da Sexualidade, de Michel Foucault, e a gente se atentar a ele. Neste vídeo, então, o capítulo 1, Nós Vitorianos. Estamos em plena epidemia do coronavírus, a Covid-19. E com isso, então, a gente tem mais tempo para gravar, e finalmente eu pude começar esse projeto que eu quero desenvolver a partir de hoje aqui. Se vocês notaram, nas últimas semanas, eu tenho postado sempre um vídeo, às segundas-feiras, às 15h30 da tarde. Então, eu não vou prometer ainda, ainda não vou colocar na capa do canal, que os vídeos são postados sempre à segunda, mas é uma tendência que eu quero me disciplinar mais, para toda segunda, às 15h30, lançar um vídeo para vocês, principalmente dos conteúdos de análise do discurso. Talvez o canal, possivelmente, no segundo semestre, ainda sofrerá uma alteração de nome. E nós vamos, então, aí trazer novidades também. Feito esse parêntese, nós gostaríamos de convidá-los, então, a partir de agora, a gente a estudar conosco. Então, é um estudo, na verdade, não é um curso, porque curso seria uma pessoa que iria ensinar, ministrar e palestrar, e eu não tenho grande conhecimento, porque durante o doutorado, eu não estudei Michel Foucault, eu me foquei mais na perspectiva pechetiana da análise do discurso, Michel Pechet. Então, a gente vai falar aqui, vamos estudar e conhecer junto essa obra, né, que faz parte de uma terceira fase do Michel Foucault, da ética estética da existência, em que ele trabalha a história da sexualidade. É muito importante também frisermos que nós já temos aqui alguns vídeos que tratam destes conteúdos, né, e mais especificamente sobre Michel Foucault, nós temos o Quem Foi Michel Foucault, e nós temos um vídeo sobre a história da loucura na Idade Clássica, que foi um dos primeiros livros deste filósofo. E, posteriormente, nós iremos gravar um também, concomitante a esse estudo que vamos fazer da história da sexualidade, sobre a ordem do discurso, que foi um pedido de um seguidor aqui do canal. Bom, então, primeiramente, o que é o objetivo da história da sexualidade? Como Foucault está trabalhando com as práticas discursivas e com a nova história, é você fazer uma história não cronológica da sexualidade ao longo dos tempos, mas também focar na sexualidade como uma prática discursiva, como um dispositivo da sexualidade, e focar que, por muito tempo, sofremos interdições em falar da sexualidade. Então, já no segundo capítulo, no segundo parágrafo, né, esse que eu li na introdução, na abertura, é o primeiro parágrafo do primeiro capítulo, que é chamado Nós Vitorianos. Depois, ele fala que, até certo tempo, até o início do século XVII, ainda vigorava uma certa franqueza, as pessoas falavam mais abertamente sobre sexualidade, mas começou-se a aparecer um ilícito, uma tolerância, né, então tinha, assim, era um ilícito, mas uma tolerância de familiaridade para a sexualidade. E a partir do surgimento da burguesia vitoriana, ou seja, na Inglaterra da Rainha Vitória, né, na época da Rainha Vitória, a sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada, muda-se para dentro de casa, a família conjugal a confisca e absorve-a inteiramente na seriedade da função de reproduzir. Em torno do sexo, se cala. Então, aí nós temos duas palavras, que é o reproduzir e o segredo. Então, a partir do momento que o sexo passa a desempenhar uma função apenas de reprodução e não associado ao prazer. E também segredo, porque é feio falar sobre isso, então vamos manter o segredo, vamos manter o nível do velado. Isso vai imperar muito com a ordem crescente e desenvolvendo cada mais, cada vez mais, do pensamento judaico-cristão. E principalmente o imperativo da igreja católica. Depois, ele vai falar, ele traz dois vocábulos aqui, duas discursividades para nós interessantes, que ele fala o quarto dos pais, encobrir-se. Então, o quarto dos pais é o lugar onde se pode fazer sexo, fora dali não. Então, ou seja, o sexo só para procriação. E o encobrir-se, né, então tem até aquela questão de, que as mulheres não tiravam as vestes, né, para a prática sexual. As crianças, por exemplo, sabe-se muito bem, bem, não tem sexo. Então, ou seja, para criança, isso é impositivo, né, não se fala, não se ensina para criança. E aí, é uma luta, né, nós vamos ver as reverberações disso até nos dias de hoje, em que se quando vai se promover uma educação sexual para criança, isso é tido como, é, tá incitando, tá fazendo, é, a cabeça delas, não é hora de falar, né, mas por que que até certo tempo se falava e depois isso se tornou aí um padrão, um cerceamento. E aí nós temos como exemplo, que nós vamos trazer muitos exemplos aqui, da série Sex Education, que é uma série da Netflix, que está na sua segunda temporada, e eu estou terminando, né, estou na metade da segunda temporada, e que é uma proposta muito interessante, então nós vamos fazer uma análise, quem sabe dá até um artigo, né. Depois, ele vem falando a questão dos guetos, que aí como é proibido, só fica no quarto dos pais, então a sexualidade vai para os guetos. Se for mesmo, preciso dar lugar às sexualidades ilegítimas que vão incomodar no outro lugar. Então, ou seja, o gay, o homossexual, o rendezvous, né, que ele fala aqui, ou seja, a casa de saúde, é o lugar... Então, a sexualidade fora do casamento, ela até pode ser exercida, desde que seja em outro lugar, bem fora do seio da família, né, bem distante, nos guetos, nas periferias, ali se pratica. E no outro lugar não, mas, né, pela ordem discursiva. Então, estaríamos liberados desses dois longos séculos, onde a história da sexualidade devia ser lida inicialmente como a crônica de uma crescente repressão? Então, ele faz uma pergunta. Então, nesse primeiro momento que ele está analisando, será que eu estou fazendo uma história da sexualidade ou uma história da repressão, dos prazeres? Né, e aí ele vai desenvolver a vontade de saber, que é o título do livro. Por quê? Apesar de ser sonegado, de ser censurado, há sempre uma vontade de saber. E fala-se muito, será que se pratica muito? Então, todos esses questionamentos. Divã e discurso, que ele coloca aqui, né, então, depois, então, ele traça nesses próximos parados algumas notas sobre a repressão, né, e que ele vai fazer em outros livros também, como, por exemplo, Vigiar e Punir, Microfísica do Poder, em que ele está, então, é, os estudos de Foucault é muito interessante, porque apesar dele ser dividido em três fases, né, a Arqueologia do Saber, a Genealogia do Poder, e a Genealogia da Ética, ou Ética Estética da Existência, eles estão sempre em correlação. O saber produz o poder, o poder gera dispositivos para a gente falar da gente mesmo. É, o poder, então, é uma forma de repressão. Então, está ligado aí também na questão da sexualidade, o poder interfere nos interstícios do sexo, da sexualidade, da identidade sexual, da orientação sexual, dos papéis, né, do gênero, que aí a Butler depois vem aperfeiçoar essa questão do gênero. Esse discurso sobre a repressão moderna do sexo se sustenta, sem dúvida, porque é fácil de ser dominado. Uma grave caução histórica e política o protege. Então, eu estou na página 11 dessa edição aqui da Paz e Terra, vou citar também os tradutores, que é sempre bom ao crédito, Maria Tereza da Costa Albuquerque, J.A. Guilhom Albuquerque. Então, eu fiz algumas anotações aqui, né, mas baseado sempre no que ele fala ali, quem emprega essa linguagem coloca-se até certo ponto fora do alcance do poder. Qual linguagem? É uma linguagem que vai aí da censura à repressão, né, censura e repressão, que leva o quê? À transgressão, ao falar sobre... Então, o importante aqui desse primeiro capítulo é isso, que se eu tenho uma proibição sobre falar sobre sexualidade, ao mesmo tempo eu vou ter uma transgressão e falar sobre, que vai até aumentar por um momento, devido a essa censura, né. Então, aí eu fiquei pensando aqui na questão do Bolsonaro, né, do nosso presidente da república. Porque a gente pega lá a ministra Damares, que eu nem sei o sobrenome dela. Então, porque ela, né, primeiro aquele discurso, menino veste rosa, menina veste rosa e menino veste azul. Então, aí ela vem de um discurso machista, homofóbico, patriarcal, né, e aí o que que acontece? Ela lança um programa, que é um programa de abstinência sexual. Então, ou seja, não se pode fazer sexo, adolescente não pode fazer sexo, né, para combater a gravidez nós temos que fazer abstinência sexual, porque não pode nem praticar. Só que, ao mesmo tempo, se fala o tempo todo nesse governo, tudo eles estão fazendo piadinha com sexualidade. Então, ou seja, não se pode falar sobre, mas fala o tempo todo. Então, essa repressão deles mesmo levam a essa vontade de saber, né, que é o que se está propondo aqui no livro. Então, revolução e prazer. Foucault, depois, agora mais ali na página 13, ele apresenta os capítulos, né, e os volumes, é, do, os outros volumes da série. Então, primeiro, a série é essa vontade de saber, né, que, segundo aqui a edição, é, ele vai mostrar que a sexualidade não foi reprimida com o capitalismo depois de ter vivido em liberdade. É, sua hipótese é que desde o século XVI, processo que se intensifica a partir do século XIX, o sexo foi incitado a se manifestar por uma vontade de saber sobre a sexualidade, que é peça das estratégias de controle dos indivíduos e das populações características das sociedades modernas. Depois, o segundo volume, O Uso dos Prazeres, assinala uma importante transformação dessa história, conservando o objetivo de investigar como nasce nas sociedades ocidentais modernas a noção de sexualidade. Foucault recua no tempo até a Grécia clássica para averiguar como a atividade sexual se constitui como domínio da prática moral, de prática moral e modo de subjetivação característicos do projeto de uma estética da existência. O Cuidado de Si, é o terceiro volume. O último volume da série a ser publicado, né, e agora já não é mais o último, porque tem o quarto que foi publicado pós-mo, porque eu não lembro agora o nome. Depois, nos próximos vídeos sobre a história da sexualidade, eu falo. Estudo o desenvolvimento, nos dois primeiros séculos de nossa era, da arte da existência criada pelos gregos. Assim, ele examina o modo de subjetivação característico dessa época para compreender sua diferença tanto em relação à Grécia, que criou a estética da existência, quanto em relação ao cristianismo que a inclinou na direção de uma hermenêutica do desejo. Então, para a gente finalizar, para o vídeo não ficar muito longo, né, e a gente poder aí trocar diálogos através dos comentários, dos e-mails, né, das trocas de leitura, das releituras, das intertextualidades, é a gente pensar que sempre vai haver em Foucault a sua preocupação com o dispositivo e com a subjetivação. O que, por exemplo, Bauman chamaria agora, na modernidade, de identidade, é um conceito diferente, não tem nada a ver a subjetivação, mas Foucault, o que eu quero dizer, é que, enquanto Bauman está preocupado com a identidade, Foucault está preocupado com os processos de subjetivação, como que a gente se torna sujeito, interpelado pela ideologia, se a gente for numa ótica pechetiana, e, ao mesmo tempo, a gente se posiciona e, com isso, a gente discursiviza, ou seja, exerce práticas discursivas, constrói discursos, reproduz discursos, resgata discursos, instaura discursos, e aí a gente tem que pensar que, então, primeiro ele pensou lá na teologia do saber o que era discurso, o saber, o discurso do saber, e, depois, ele vem pensando nisso, dispositivo e subjetividade, sujeito. Sujeito é o prato cheio do Foucault. Então, ele coloca lá na página 18 os objetivos do livro, né? Então, a produção discursiva, pensar a produção discursiva, a produção de poder, as produções de saber, fazendo a história dessas instâncias e suas transformações no que diz respeito à sexualidade. Ora, uma primeira abordagem feita desse ponto de vista parece indicar que, a partir do fim do século XVI, a colocação do sexo em discurso, em vez de sofrer um processo de restrição, foi, ao contrário, submetida a um mecanismo de crescente incitação, que as técnicas de poder exercidas sobre o sexo não obedeceram um princípio de seleção rigorosa, mas, ao contrário, de disseminação e implantação das sexualidades polimorfas, e que a vontade de saber não se detém diante de um tabu irrevogável, mas se obstinou, sem dúvida, através de muitos erros, em constituir uma ciência da sexualidade. E aí foi medicalizada, veio a psicanálise, né, por isso que é o saberes sobre a sexualidade, quais as vontades de saber. Então, nós continuaremos, né, o próximo capítulo é a hipótese repressiva, e ele será dividido em dois tópicos, porque eles são dois tópicos e é um pouco extenso, a gente fala quais são no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.